O seu personagem beija bem? O quê? Gente, sim! Hi, friends! Nós já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando que o Akinator conhece o calmo. Pra quem não sabe, a Akinator é um aplicativo que, gente, ele sabe tudo o que você pensa, entendeu? Você vai respondendo umas coisinhas que ele pergunta e no final ele te fala quem ele acha que é. E, gente, ele sempre acerta. Ele sempre acerta tudo, gente. É inacreditável. Ele conhece todo mundo. É impressionante. Tem muita gente que acha que o Akinator, tipo, consegue te ouvir, no caso. No microfone, né? No celular que ouve você. É, então por isso que ele acerta. Então a gente não acerta nisso. Mas de qualquer maneira, eu não vou falar quem eu estou pensando no vídeo de hoje. Nem pra mim e pra minha mãe, gente. Estou curiosa, gente. Eu também, eu tô mórbida de curiosidade. Eu não vou falar quem eu penso e a gente vai ver aí, né? Vocês acham que ele vai acertar? Gente, eu acho que o Akinator é o cara mais popular do mundo. Ele conhece geral. A gente conhece. E eu tô muito curiosa porque a gente não sabe quem é. E eu quero saber quem ela é. Você desconfia? Não, gente. Eu não faço nenhuma ideia. Entendeu, gente? Não tem como. É, pois é. Eu também não faço ideia. Bom, mas antes, já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí. Eu vou ligar meu celular e pôr no Akinator, gente. Coloca no aplicativo. Vou pôr, olha. Vamos ver. Akinator, cadê você? Tá sem volume. Tá, vamos lá, gente. Vamos ver quem é. Será que a Niki vai acertar, gente? Ó. Desafio. Eu irei ler sua mente. Vamos dessa? Vamos. Tá, gente. Vamos começar. O seu personagem é uma menina. É uma menina, Bel? Não. Não? Não é. O seu personagem é de um desenho animado? Olha, pode ser. Gente, de um desenho animado. Meu personagem não é de desenho animado. Não é. Gente, vamos lá. É um menino real. É um menino real. O seu personagem tem... Ah, mas pode ser um animal também. Eu já sei quem eu acho que vai ser. Eu também. Agora eu estou falando. É. Não é menina, é menino. Ela ainda não respondeu ser uma pessoa. Não é desenho animado. Eu já sei quem é. Eu vou chutar o Clooney. Eu também. Você falou pra que nem eu. Ai, meu Deus. Então, né? O seu personagem tem um irmão ou uma irmã? O Clooney não tinha. Ah, né? Ele tinha a gente, né? Que eles consideravam o Clooney como um irmão. Não, gente. Não tem. Seu personagem é brasileiro? Sim. O meu personagem é brasileiro. Brasileiro. É brasileiro. E aí, Nia? Já está desconfiando de alguém? Gente, eu não sei ninguém. É brasileiro. É menino. Não tem irmão. Não tem irmão. O seu personagem tem um canal de jogos. Ah, se tiver vai ficar mais fácil, não? Tem canal de jogos? Ah, agora eu pensei em uma outra pessoa que pode ser, hein? Não. Então não sei. Não sei nada. Eu pensei no Arthur, é. Quando a Nia falou canal de jogos, o Arthur tem o Família HD. Ele tem mais de 30 anos. Gente, o meu personagem não tem mais de 30 anos. Não tem. Agora que complicou tudo. Então também não pode ser o avô delas, o meu pai. O seu personagem te conhece? Hum, agora é o momento. Conhece? Tantantantã. O meu personagem... Será que eu conheço pessoalmente? Me conheço. Te conhece? Pessoalmente? Ah, mas eu acho que todo mundo conhece, assim. A maioria das pessoas conhece pelo YouTube. Será que ele está querendo dizer pessoalmente ou se conhece? Eu acho que é só se conhece. O seu personagem tem a forma de um animal? É agora, mãe. Não. Não é o cluner, gente. O seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não sei. Não. Não sou eu. Você é. Você não tem nem como, né, Anitta? O seu personagem é da sua família. Ah, é o Théo. Ah, não. É filho único que você falou. Não pode ser o Théo também. O seu personagem é da sua família? É? Tchan, 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 tchan. Gente, o meu personagem não é da minha família. Não é o Théo. Até porque o Théo tem irmãs. Você está apaixonado pelo seu personagem. Tchan, 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 tchan. Gente. Eu estou. Ah! Você está apaixonada. Gente. É. Como assim? Gente. Ela está apaixonada. Meu Deus, a Mel está namorando. É o namorado da Melissa. Você está namorando? Não sei. Vamos ver o que o Akinator faz. Meu Deus, eu não acredito nisso. Mel é seu namorado, será? A Akinator que vai responder. Eu não estou acreditando nisso. Gente, a Mel está apaixonada. Eu quero ver isso. Eu estou muito curiosa. Gente, será que a Akinator vai falar o nome do namorado da Melissa aqui? Será? Será que a Akinator vai... Gente, eu nem sabia que ela estava apaixonada. Meu Deus, eu estou muito curiosa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O seu personagem beija bem. O quê? Gente. Sim. O quê? Mentira. Ai, meu Deus. Você quer me matar do coração. Eu nunca beijei meu personagem, não. Meu Deus. Eu quero. Eu... Meu Deus. Eu estou quase infartando aqui, gente. Ok, não sei, tá? Ai, meu Deus. O seu personagem estuda com você? Estuda? Ele estuda com você? Sim. Ai, eu não conheço. Eu conheço. O seu personagem estudou com você? Sim. Gente, a Melissa... Mel, você está namorando alguém da tua turma ou da tua escola? Ai, meu Deus. O que é isso? O seu personagem tem 17 anos? Não. Não? Ah, tá. Deixa eu ver isso aí. O seu personagem fez algum anúncio publicitário? Não. Não. O seu personagem já perdeu um bebê? Não, gente. Gente, eu estou muito curiosa. O seu personagem tem tatuagem de beijo? Não. Quem será que ele está pensando, meu Deus? O seu crush. Cadê? Meu Deus. Ai, que está escrito aqui pequenininho, gente. Olha, espera aí. É que está desfocando. O seu crush? Ai, que... Meu Deus. É o seu crush? É isso mesmo? Sim ou não. Sim ou não. Sim. Ah! Ai, eu não acredito. Sim. É o crush, né? A Kineitor fala quem é. Mostra a foto, a Kineitor. Gente, estuda na minha escola. Então conta pra gente quem é. Ah, não, gente. Gente, mas o Kineitor tem que falar o nome? Tem que mostrar a foto? Gente, eu não acredito. Tem que mostrar quem é também, né? E acredito demais da Kineitor. Gente, eu estou chocada. Ele ensina com a gente. Eu vou também. Olha, a minha cheia de mistério. Não acredito. Eu não acredito até pra tua irmã. Gente, eu vou ter uma conversa séria com a Kineitor. Eu vou fazer umas perguntas e eu vou descobrir quem é esse crush, hein? Vamos? 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 É porque se ele sabe que é um crush, ele deve saber quem é. É porque ele não sabe que você é a Melissa, mas eu vou perguntar pra Kineitor quem é o crush da Melissa. Eu acho que ele vai falar só o crush. Será que ele não vai descobrir quem é? Não sei, gente. É o que nós duas vamos descobrir. É. Eu estou chocada, Melissa. Eu também. Por essa eu não esperava. Eu não esperava. Também não. Sim, mas não é namorado. Não. É crush? É crush? Achando até que ia ser namorado que você não tinha me contado. Não, gente. A Melissa tem um crush. Olha. Gente. Meu Deus. Vou passar a reparar, mas o jeito que ela olha pra todo mundo. Deixa ela olhar normal. Deixa ela olhar pra Kineitor. Eu acho que você deve saber e não está contando, hein, Mia? Gente, ela não me falou nada. Eu nem sabia que ela estava apaixonada. Aham. Sim. Como assim? Mas vocês não falam tudo uma pra outra? Sim, gente. Depois eu falo pra ela. Ih, meu Deus. Olha, a minha cheia de suspense. Bom, mas foi esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu fiquei chocada. Eu estou de mal com a Kineitor. Enquanto ele não falar quem é. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.